Agora vamos para São Mateus. Quem quer se preparar para o mercado de trabalho da gastronomia, pode contar com o SENAC. Isso é o que conta para a gente o João Batista. Boa noite, João. Boa noite, Dani. Boa noite, amigos que estão acompanhando o Link Espírito Santo. O SENAC tem realizado vários cursos aqui na nossa região, com número crescente de restaurantes. O curso de gastronomia tem ganhado destaque. Um dos setores que está em constante evolução é o da alimentação. O público está cada vez mais exigente quando o assunto é uma comida saborosa e feita com qualidade. Em entrevista à nossa reportagem no último final de semana, a chefe de cozinha do SENAC disse que o órgão tem realizado cursos na área para qualificar mão de obra. Hoje o mercado oferece várias oportunidades, e muitas oportunidades, inclusive gratuitas. O SENAC, por exemplo, ele oferece vários cursos na área de gastronomia e gratuitos. Ou seja, você vai lá, faz o seu curso, se qualifica para o mercado de trabalho, nós entregamos o profissional pronto para o mercado de trabalho, recebe todo o material, toda assistência durante todo o curso, e ainda um certificado que é válido em território nacional. Mas para a chefe de cozinha, uma das coisas mais importantes para quem quer empreender na área é o amor pelo que faz. Elas precisam de ter muito amor pelo que faz, amor pela cozinha, tanto quente quanto fria, que o amor é a base de tudo, e precisa também de se qualificar, precisa de estudar, pesquisar. Hoje o nosso mercado está muito exigente, então a gente precisa sempre estar atualizado, sempre estudando, mas acima de tudo é amor e dedicação. De acordo com a coordenadora do Senac, é uma grande oportunidade para que pessoas possam mudar de vida através de uma nova profissão ou se especializar na que já exerce. É importante a gente falar da qualificação, a gente trabalha com eixos, nós temos eixo de gastronomia, de turismo, nós estamos aqui na vila fazendo, estivemos aqui na vila fazendo essa aula show, enfatizando a gastronomia, mas a gente trabalha o turismo, a gente trabalha o serviço, nós trabalhamos também comércio, gestão, trabalha na área da saúde e trabalha na área de tecnologia, e estamos com o papel de impactar as vidas, impactar as pessoas, e colocar as pessoas no mercado de trabalho, principalmente jovens, pessoas que querem mudar de profissão, às vezes cansada de trabalhar no mesmo segmento, ela tem oportunidade de trabalhar em outro segmento. E o Senac está aqui para qualificar, para aperfeiçoar, para treinar, para dar uma diretriz, para uma nova oportunidade, ou para continuar no ramo que a pessoa começou. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio em Vitória com você, Dani. Uma boa noite a todos, e até amanhã, com mais uma participação aqui no Link Espírito Santo. E aí E aí